Seção 9. Das Instalações Elétricas Artigo 179. O Ministério do Trabalho disporá sobre as condições de segurança e as medidas especiais a serem observadas relativamente a instalações elétricas, em qualquer das fases de produção, transmissão, distribuição ou consumo de energia. Artigo 180. Somente profissional qualificado poderá instalar, operar, inspecionar ou reparar instalações elétricas. Artigo 181. Os que trabalharem em serviços de eletricidade ou instalações elétricas devem estar familiarizados com os métodos de socorro a acidentados por choque elétrico. Legenda por Sônia Ruberti Abertura